Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Peck em mais um vídeo. Fala galera, aqui fala o Peck, e dessa vez a gente vai jogar um jogo que vocês pediram pra gente jogar nos comentários do último vídeo de GTA, que é o Can Your Pet, que é um filme que não funciona. Eu também não, o Jota Lee também recomendou, ele gravou um vídeo de jogo, passa no canal dele e assista, e ficou um jogo bem legal, bem bonitinho, e pelo que eu vi aqui, mostrou um pintinho aqui. Então, aquele jogo de pet, tipo aqueles que você tinha, aquele bichinho que você controlava, aquele negocinho redondinho, que todo mundo tinha antigamente, sabe, aquele negocinho. Sim, sim, sim. O Jota Lee falou que ele tem uma surpresa no final, mas vamos ver aqui como funciona. Ó, qual que pode ser o nome do bichinho? Diz o nome aí, moço. Nossa, tá precisando de titan no negócio. Eu não sei, qual que é o nome de um bichinho legal? Hum, Fluffy, pode ser... Gutim, que tal Gutim? É, vamos... Não, peraí, peraí, não, 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 não. Qual, 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 qual? Rabiola do Zé. Rabiola do Zé? Sim. Eita, não tem como assim não, rabiola do Zé, não do pintinho Zé, rabiola do Zé, não faz nem um pouco de sentido Ele nasceu! Ele nasceu, que dá um... E o que que é o objetivo? Peraí, mas o objetivo nosso é o que? Deixar ele... Rabiola do seu Zé, vem cá Rabiola do seu Zé, que você tá longe Rabiola do seu Zé, sai daí pra... Nossa, mozinha, a gente pode meio que modificar ele Olha, tem que botar aquela rabiola nele, aquele negócio aí, que ela é rabiola Que a rabiola do seu Zé, como é que é esse? Nossa, esse aqui é o melhor Esse cachinho aí ficou muito bom Ele ficou da hora Então a gente tem que agora decorar o nosso pintinho pra fazer uma roupa legal nele Como você acha que fica legal? Eu acho que fica legal essa aí que você colocou aí, ó Esse aqui? Não, essa aí, acho engraçado Parece a rabiola mesmo, essa aqui Agora é o olho, mozinha Qual olho? Tem esse olho redondinho aqui Escolha agora Esse aqui é de depressivo, rabiola do seu Zé, tá bem bravo assim Tô bravo, eu Tem esse aqui de anime esquisito Esse aqui que é bem engraçado, né, porque? Tem esse aqui que é um pontinho Porque quando ele pisca ele cresce o olho Fala Legal, hein Rapaz, esse aqui é meio que de réptil E esse aqui é todo kawaii E eu gostei desse aqui, hein Então vamos essa aí, vamos essa aí Vamos mostrar esse aí Agora o body, que é o corpo E depois tem que cuidar dele? É isso que tem que fazer? Eu acho que sim, tem um negócio de comidinha Ó, vamos aqui, né Vamos gravar pra quem é? É o que é um peito? O que? Ali embaixo Com um X ali, azul Que isso? Não sei Que estranho Tem um negócio de comidinha, camiseta de basquete Não Esse negócio de dojo aqui Não, a Bela Sazena é amanhã não Só Não é gravata, então? Coloca esse aqui, não É, vamos botar esse negócio aí Não faz sentido Esse negócio aí, etc O X BTC Bom, já vai botar uns negocinho ali Que da hora Gostei desse negócio de decoração dele Aí você tem que tratar depois dele, né Vou colocar esse cabelão no peito aqui Tem um bigodinho Esse negócio de vermelho Nossa, moço E você gostou assim? Esse óclinho Que tal o óclinho? Ficou legal Esse aí realmente é o verdadeiro rabiola do seu Zé Sim, agora a gente coloca aqui Fecha Aqui, rapaz Tem a comidinha agora Como que faz? Tem que arrastar? Clique e arrasta nele? Come, rabiola do seu Zé Ui, come até o plástico Eu compro, acho que é tudo A biola do seu Zé tá com fome Que loucura Piu Piu Tem que ficar alimentando ali Sim, que é barriga de comida 3 minutos e 8 ali 3 horas é a hora do que é agora Agora são 3 e 8 amanhã, galera Ah, entendi Tem que dar uma tarde Mas, que que é isso? É o banho Tem que dar banho ali Tá fedendo a biola do seu Zé Pera aí Ih, dá banho direito, mas dá banho Alimenta Vai, vai, vai Tá triste? Não quer banho, não? Meu Deus, você tá bagulhando ali O rabiola, o rabiola Sabe quem tá me dando agulhinha? A barriga de fome não tá cheia ali, ó Eu vou cuidar mais comida pra ele Com mais rabiola Eu vou cuidar dele, mas realmente Não, eu tenho que encher, né? E agora eu vou dar o banho final Só pra... Você vai, tipo, tratando ele Ele vai liberando várias coisas Tem aqui aquela bola de futebol E o peso Tem o controle Tem essa bicicleta E tem um troféu O troféu que a gente ganha? Cadê ele? Cadê o rabiola? O rabiola, volta aqui Não, vou colocar a bola Vou colocar a bola ali Vou passar a bola Vamos fazer por partes Entendeu? Até, tipo Eu tô curioso pra ver também O que é essa bicicleta E aquele controle E o troféu Como que ele bera esse videogame? Eu tenho que divertir com ele Talvez você se divertir com ele Muito em futebol Ou se ele bera o videogame? Vamos ver E a bicicleta? Clica lá Ele vai andar de bicicleta Deixa eu ver se eu clicar Na bicicleta Que que foi isso? Tamo santo de galinha morta Aqui o cara Eu tô sem palavras Que cena horrível, moço Eu tenho quatro galinhas, moço Que música bizarra é essa? Eu não sei o que dizer Eu vou ficar com essa expressão Até o resto Rabiola do seu Zé Tem como virar o negócio aqui Ah, moço O que? Can your pet Can your pet pode significar no inglês Você pode Meio que domesticar um animal Ou can Que é latinha Your pet Você pode colocar seu Sei lá Seu animal de estimação Dentro de uma Latinha Tá vendo que tem até Os cabelinhos dele ali Eu vi Eu não quero dizer nada Nada E acabou o jogo É isso? Acabou Não sei Refresh enemy try Então não era o jogo Como que travou aqui Mas voltou Não, a gente deu um F5 Pra ver se retornava o bichinho Era tipo zoeiro E dava pra voltar Mas não Daí ficou com esse Começo Esse olhar vermelho Esquisito Isso é bem interessante Ele não segue Tipo quando eu aponto o mouse Ele não segue meu mouse Agora ó Ele tá meio que vidrado Esquisito né Porque tá morto né Eu posso pegar reset E aí que ele volta ó Viu? Bem legal Esse joguinho Eu achei interessante Que vocês esperavam Que era um jogo de cuidados Do animal Mas o mais bonitinho dele Morre Né? Bem estranho Esse jogo é aquele jogo de... E usa ele pra zoar Com algum amigo seu Sim Pra tralar ele Pra tralar ele Olha cuida do seu bichinho De ele vai morrer Esse jogo que é aquele jogo Isso que... Você matou ele Aquelas entidades vegetarianas Fazem pra mim Comover o pessoal Saber? Ah esse aí Ah esse aí Pois é isso O jogo é bem legal Se vocês gostaram desse vídeo Galera Clique com você Se vocês gostaram Se inscreve no canal Aqui embaixo Se você é uma boa Pra cima Eu confesso que eu sou Sempre tá errado E é isso galera Até mais Tchau Tchau